Acordei assustado com a luz forte na cabeça Cheguei até pensar que era coisa do capeta Eram os ET querendo me levar Entrei na sua nave e comecei a conversar Queriam entender, queriam estudar O povo de um planeta que não para de pular Abduze, Abduze, aê Me leva de rolê e sua bicicleta Abduze, Abduze, aê Me leva de rolê Ai, 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 que ET legal Me leva de rolê e sua bicicleta Ai, 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 que ET legal Me leva de rolê pra curtir o carnaval Ai, 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 que ET legal Me leva de rolê e sua bicicleta Me leva daqui Ai, 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 que ET legal Me arrebota! Ai, 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 que ET legal Me leva de rolê e sua bicicleta